Matização ou tonalização? Antes de mais nada, o cabeleireiro deveria se perguntar o que é matização e o que é tonalização, entender essa diferença. E ela é muito simples de ser entendida. Se você pegar, por exemplo, uma tabela de coloração, você vai ver lá a escala de escuro e claro, né? Então pra cima vai ficando mais claro, pra baixo vai ficando mais escuro. Essa aqui é a graduação de tom do cabelo. Então quando você vai tonalizar, você vai mudar o tom do cabelo. Então, por exemplo, o cabelo tá na altura de 9 e você, pô, a cliente achou muito claro, você vai trazer esse cabelo pra altura de 7. Você está tonalizando. Ou quando a cliente quer cobrir as mechas, não quer mais ser loira, quer deixar só o moreno iluminado, você vai tonalizar, vai mudar o tom. E matização vem de matiz. O que é matiz? Se tom é a graduação claro e escuro, matiz é a graduação de cor. Então a gente tem, por exemplo, o 8. Qualquer cabelo na altura de 8. Ele não pode ser um 8 acinzentado, um 8 dourado ou um 8 vermelho. Isso é a matiz daquele cabelo. Tá no mesmo tom, 8, mas tem matizes diferentes. Ou matiz amarela, ou matiz dourada, ou matiz cinza, ou matiz vermelha. Então quando o cabeleireiro vai matizar, ele tá andando de lado ali. Ele tá mantendo o mesmo tom do cabelo que é da cliente e transformando a cor desse cabelo. Por exemplo, quando vai pegar lá o cabelo chegou na altura de 9 amarelo, mas a cliente quer um 9 platinado, um 9 acinzentado. O que você vai fazer? Você vai mudar a matiz desse cabelo. Agora, tanto matização quanto tonalização pode ser feito de caso a caso com tonalizante, pode ser feito com coloração e pode ser feito com matizadores comuns. Tipo shampoo roxo, máscara roxa, essas coisas. Agora, o que o cabeleireiro não sabe é que ele não precisa nem de matizar, nem de tonalizar pra chegar num loiro perfeito pra sua cliente. Consegue matizar o cabelo enquanto ele tá clareando, entregando o cabelo na cor exata que a cliente quer, sem precisar nem matizar e nem tonalizar. Tchau. Tchau.